Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi Procura-se cantora para a gravação do disco da peça Pobre Menina Rica Teste com Vinícius de Moraes e Tão Jobim Quando eu saí eu escutei um falando pro outro que eu pareço uma cantora de churrascaria Este lugar não é pra gente, minha filha Eu sou cantora e estou justamente procurando um lugar pra cantar Meu nome é Elis Regina Miele Cantora e confiante, gostei, hein? Os sonhos mais lindos Olha isso, com Elis está nascendo uma tal de MPB Música Popular Brasileira MPB, parece nome de partido político, pô Essa mulher, ela é única Ela canta muito Opa, neguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Finge que coisa mais linda Opa, neguinho comecei Você já viu o disco voador, filhão? Você é maluca? Opa, pra lá e pra cá Finge que coisa mais linda Opa, neguinho Porra, não dá pra trabalhar com essa mulher gritando dentro de casa Por que você não levanta e vai? Por que você não queria ser mãe? Mas eu pensava que você ia ser pai O pai está sendo governado por gorilas Sem querer ofender os gorilas, obviamente Ela falou assim Os militares pra quem você cantou Mandaram meu irmão pro exílio Eu tava com medo Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera A única coisa que eu quero fazer da minha vida pode é cantar Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais